Nos caminhos da vida Que presente te encontrar Poetis, amiga Gratidão por me inspirar Nos caminhos da vida Que presente te encontrar Poetis, amiga Gratidão por me inspirar Quando eu crescer Quero ser meio você Quando eu crescer Quero ser meio você Com muita força e amor Alma que brilha, inquieta Mulher de luta, sim, senhor 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 Andava na rua debaixo de sol Vi Maria Tenho rosto rasgado pelo tempo Já dizia tudo Que destino é esse? Que palavra é essa? Que destino tem Maria Que trabalha, trabalha, trabalha Mas não tem destino certo Se tem pão na mesa ou não Se morre amanhã com bala perdida Indigente, sem cova certa Se morre na fila do hospital público Sem convênio privado Se o traste que mora lá em casa Ele dá um tapa, um soco, um muro Pra onde é que vai? Pra onde é que vamos? E essas Marias que cá estão Pobres, abordeiras e putas Destino de Maria É ser Maria de luta Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Ah, se essas Marias todas se ajuntar Sapatão, transeadas Pretas, brancas, amarelas Pedras e sonhos na mão Pujos erguidos Seremos todas, todas Marias da revolução Poema de Ingrid Maria Minha grande amiga Salve, salve, mulherada Mulher de luta, sim, senhor Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Hoje, especialmente Eu ofereço essa música A toda mulherada que tá aí atrás das câmeras Na direção Cuidando com todo carinho disso daqui Simbora pra cima Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor Maria Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor 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 Valeu! Mulher de luta, sim Mulher de luta Mulher de luta, sim, senhor